Vamos nessa rapaziada que vai começar o dia agora Salve, salve, amigo nobre Hoje tá aqui conversando mais um videozinho pra vocês Como que vocês estão aí do outro lado da telinha Seguinte rapaziada, tamo indo lá agora buscar o carro do Felipe O rapaz do acidente O rapaz falou que tava tudo pronto, que arrumou já a lanterna Fez a funilaria E agora a gente vai entregar o carro de novo Eu acabei não vendo o carro, eu fiz tipo o processo só né Eu fui lá pra entregar a lanterna, acabei vendo até filmei pra vocês E hoje é o dia da entrega Então a gente tá indo lá ver o carro Já ligamos o Felipe pra falar pra ele já ir lá Pra ele ver como vai estar o resultado do carro Se tá tudo em ordem Mano, vai tá, porque o rapaz ele trabalha muito, muito bem mesmo O pai tá indo comigo né pai, como sempre O pai tá me acompanhando E daqui eu acho que uns 20 minutos mais de chegar lá Porque é bem, um pouquinho longe né pai, de casa Mas nada, nada muito absurdo rapaziada E eu tô muito feliz que agora todo esse problema já vai ter ido embora Que já vai ser meio caminho andado né Pagar o carro Depois eu tenho que fazer o orçamento da moto Pra poder pagar a moto E depois só ver aí o negócio da câmera Que foi o mais judiado do acidente Mas tirando isso, Deus tá abençoando a gente pra caramba rapaziada Temos muitos projetos aí pela frente Coisa nova tá vindo E se Deus quiser Deus abençoar A gente consegue arrumar a motinha até o fim do ano Mas vai dar tudo certo Vamos que vamos pai Vamos que vamos, vamos que vamos Vamos lá rapaziada Vamos Vamos ver o carrinho, do jeito que ele ficou Vou ver a minha... Nossa senhora Meu amigo do céu Pai, antes da galera ver Parece que esse carro foi batido? Não, não parece nada Então rapaziada Aqui tá o carro do Felipe Olha isso aqui rapaziada Como que ficou Mano, tá certo Isso aqui é a lanterna nova Eu lembro que aqui tinha um corte rapaziada Eu vou colocar uma foto do acidente que eu filmei Que tava bem rasgadinho aqui ó Aqui tava ralado Aqui tava ralado também Mano, ficou nervoso mesmo rapaziada Ó, o que que eu tinha batido a minha mão Essa mãozinha aqui ó Maravilhosa Onde bateu a lanterna ó Quebrou E agora tá zero rapaziada Meu Deus Não, não tem nada rapaziada Nenhum detalhezinho nem nada Olha isso Tá zero o carro Galera, eu vim falar pra vocês da Blazing Um site de jogos onde você pode ganhar dinheiro com apostas No doble ou no Clash Lembrando galera A Blazing é um site pra maior de 18 anos Então você que tem 18 anos Vai no primeiro link da descrição Você pode participar E ó Se você se inscrever Você vai ganhar um bônus de boas-vindas lá na Blazer E o bônus é o seguinte Você depositou uma quantia Você vai receber ela no bônus de boas-vindas Entendeu? E ainda você ganha 100 rodadas grátis no Clash Então vamos aqui que eu vou mostrar pra vocês Que eu sou um bom investidor E que você também pode fazer um dinheiro bacana na sua casa Fechou? E galera, tem vários métodos de depósito Vem aqui ó Em depositar Tem aqui ó Tem Mastercard Tem Visa, tem ela Tem transferência, tem boleto Tem Bitcoins Mano, tem vários jeitos de você poder colocar dinheiro na Blazer E ganhar bastante também Então vamos aqui Vamos começar aqui ó Aqui tem o Clash E aqui tem o Double Mano, é bem da hora Eu vou aqui no Double primeiro Vamos colocar aqui ó Vou colocar 100zinho 100zinho pra nós começar Tá saindo bastante agora o cinza Então eu vou apostar aqui no cinza, mano Vai, vou apostar no cinza Vamos nessa Já vamos fazer nosso dinheirinho E hoje ainda a gente comeu uma jantinha gostosa Com o dinheiro que a gente vai ganhar na Blazer Mano, olha só que top Vamos ver, vai Cai no cinza Cai no cinza Vamos ter que esperar pra cair no cinza, mano Vai, vamos ver Vermelho, cinza, vermelho, cinza E se cair no branco você ganha 14 vezes o dinheiro que você colocou, mano E... Putz galera Caiu no vermelho Não tem problema A gente vai de novo Então vamos ó Agora veio no vermelho Então agora vai cair cinza Tem certeza que agora vai cair o cinza Então vamos Agora no cinza confiante Vai começar o jogo Vamos ver Vai Então 1, 2, 3 Ó, vai Cinza, 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 cinza Vai cair no cinza, mano Tenho certeza Cinza Vai e... Caiu no vermelho de novo, mano Acontece Vai, vou no dobro de novo, mano Eu quero ir no cinza, mano Vai, agora vai sair o cinza Certeza Cliquei aqui e vamos esperar começar Ó, vai ter, vai Vai girar Agora, mano, vai vir um cinza boladão, mano Boladão Vai Girando E... Cinza, moleque Falei, rapaziada Conseguimos o cinza aqui Boladão De 100, já fez 200 Agora vamos no Clash Que, mano, eu gosto pra caramba do Clash Eu vou colocar aqui, ó 200, mano 200 pra não começar Vamos ver aqui os gráficos aqui embaixo, ó Teve bom, bom, bom Um mais ou menos Bom, bom E esse que foi mais ou menos Então eu vou esperar esse aqui passar Dependendo de como que vai ser esse jogo aqui Eu vou fazer o meu próximo Ó lá Esse foi mais ou menos Então agora vai vir um bom Começar o jogo Vamos Colocamos 200, apostamos 200 Na hora que eu for ver que tá bom Eu vou e tiro, entendeu Antes de crashar Então vamos ver Mano, tá subindo bacana Tá indo bem Já temos um lucro bacaninha aqui, ó Mano, eu vou esperar chegar no 2 No 2 No 2 eu tiro Foi, tirei Tirei antes Já tivemos aqui nosso lucro Boladão, mano Já estamos com 2.600 reais Top demais Sério, entra no primeiro link da descrição Na Blazer Que você, colocando o seu primeiro de aposta Você vai ganhar o seu bônus de boas-indas E você vai poder, mano Fazer dinheiro de boa Então, ó, vai Vamos aqui Mano, esse foi até 7 8 Mano, se ele chegar, ó Seguinte, eu coloquei 200 reais Então é 10 vezes o valor que eu coloquei Então eu teria 2.000 reais, mano Então vamos de novo no duzentinho Só que dessa vez eu vou tirar bem rápido, mano Vou tirar mais rápido Porque o último foi muito bom Então vai, ó Crescer um pouquinho Quando eu dar 1.5 eu vou tirar Ó, crashou antes Entendeu? Crashou antes Mas com o lucro que nós teve já tá bom Então vamos colocar aqui, ó 250, mano E começar Eu acho que esse aqui também vou tirar bem rápido Pra não ter problema, ó Ó, quando chegar 1.5 eu tiro 1.5 1.5, vai Só 1.5 E foi Tirei antes Ó, tirei antes de crashar, mano Antes de crashar eu já tirei Então vamos colocar aqui 100 Colocar 100, mano Começar o jogo Porque a gente deu um lucro bacana, mano Agora eu vou esperar bem Porque como foi ruim as outras vezes Esse agora eu vou esperar um pouquinho mais Quando chegar no 3 No 3 eu tiro, mano No 3 nós vai bombar esse bagulho aqui Vai Espera no 3, o 3, o 3 Mano, se eu tirar o 3 eu vou ter 3 vezes o valor que eu coloquei, mano E... Tirei Tirei antes Ah, moleque Conseguimos 300 conto Assim, ó 300 conto, mano Vai Mano, eu quero jogar mais uma vez o dobe Eu vou esperar aqui, ó Nossa, eu vi até o 5, mano Vamos mais uma vez aqui no dobe Vamos colocar aqui o dobezinho Papum, pelo de pão doce Vou colocar 100zinho, mano No dobe E vou apostar agora No vermelho O vermelho Acho que agora o vermelhinho vai sair Porque saiu bastante cinja já Então eu tô sentindo que o vermelho vai Vai começar o jogo então, rapaziada Vamos ver Vai, vermelho, mano Vermelho, 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 vermelho Aí, rapaziada Consegui Caiu no vermelhinho, ganhei duzentinho Então vamos no Clash de novo Mano, eu gosto do Clash Eu gostei do Clash Eu quero terminar pelo menos com bastante dinheiro Vamos colocar agora, mano Trezentinho Trezentinho A gente começou com 100 150, 200, 250 Agora vamos pro 300 Mano, a gente Com mais que a gente coloca Mais dinheiro a gente ganha Ó, rapaziada Esse já chegou no 5 Esse aqui eu não tô participando Mas se eu tivesse participando Já ia ser bom pra caramba Esse lucro aqui, mano Rapaz, o cara tá como Estourado no norte Esquece Boom, explodiu Ó, o cara chegou no 10, mano Quem apostou agora nesse aqui O cara foi bom, mano Sério mesmo O cara foi muito bom Vamos ver O cara chegou no 21, mano Cê é louco O cara coloca milão E vai pro... Ó, que nem tá agora 28, o cara ganha 28 mil reais, mano É grana, rapaziada É muita grana Vai Estamos chegando na nossa hora Nós já vamos colocar aqui Terminando esse aqui, mano Nossa Chegou no 56, mano E vai crescendo Vai crescendo Parou no 77, mano Então eu acho que nesse aqui Dá pra tirar até no 5, mais ou menos Vou colocar no 5 Quando bater 5, eu tiro, mano Vai Ó, crashou rapidão, mano Crashou rapidinho Então vamos diminuir um pouquinho aqui, ó Vou colocar 100zinho só Até melhorar aqui o esquema Vai Vamos esperar Começou Vamos ver quando que eu vou tirar Vou tirar Ó, crashou perto de novo Então isso é bom, mano Vai crashando perto Que daqui a pouco vai melhorar Mais uma de 100 Vamos começar então aqui o jogo, moleque Vai, vamos, 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 vamos Mano Já foi um monte de 1 Então a gente vai agora bem, mano Vamos esperar chegar no 2 No 2 No 2 nós tiramos No 2, no 2 Antes de crashar Tá subindo, mano Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo Tá subindo, tá subindo Vai Tirou Foi, mano Já tivemos o nosso lucro aqui E agora Se esse que for mais ou menos Eu vou colocar mais dinheiro, mano Eu vou mais Sério Eu tô disposto Vai, 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 vai Sobe, sobe, sobe Nossa, mano O cara que aposta nesse aqui, mano O cara tem que ser o brabo, mano Que ele vai ganhar muita grana O do maluco não para de subir Você tá doido, mano Eu tive meu lucro E agora o cara tá tempo dele Aí ele tem que tirar De crashar E lembrando, rapaziada Pra você tá na Blaze Você tem que ser maior de 18 anos Eu já sou maior de 18 Então eu posso Eu tô aqui de boa Tranquilão Você que tem 18 anos Mano, testa a Blaze Pra você ver como que é bacana Você tirar um dinheiro bom Mano, o crash do cara Foi até 50, mano Até 50 Então eu vou Agora eu vou tirar bem rapidinho Que eu sei que vai vir pouco agora Ou não, mano Pode vir bem, ó Tirei antes Tirei Foi bacana Tivemos um lucrozinho pequenininho Mas temos Aí, ó Crashou bastante Então eu vou tirar 250 Agora eu vou colocar 250, mano Vamos agora esperar mais um pouquinho Vai Vamos crashar Mano, se ele começar a subir bem rápido É que vai longe, tá ligado? Vai longe mesmo Esperar chegar no 2, mano No 2 eu tiro Tirei Tirei antes Foi bacana Então, vamos ver o seguinte, mano Vamos ver como que vai ser esse aqui Que agora eu vou fazer uma aposta louca Agora eu vou postar 500, mano Quentinhos Vai Postei 500 Vamos ver como que vai Mano, mano Vamos ver Eu vou esperar chegar no 3, mano No 3 Ah, mano, crashou Problema não Então já crashou Vou tacar 1000, mano 1500 Vai, 1500 Vamos esperar subir bastante, mano Vamos ver como que ele vai tá subindo Ah, moleque Tá subindo bem Tá subindo bem Vamos chegar e esperar no 3 Chega no 3, vai tira Chega no 3, vai tira, mano Chega no 3, vai tira E... Vai, 3, 3, 3, 3, 3 E... Tirei Tirei antes Ah, moleque Chegamos nos 5000, mano 5000 Mano, a gente tá com 5000 Olha aqui, rapaziada 5000 Mano, sério mesmo Muito top Vocês viram, rapaziada De 2500 reais Eu fui pra 5000, mano 5000, rapaziada E galera, lembrando Pelo primeiro link da descrição Você vai ter o código de boas-vindas Que você colocou no primeiro valor Você vai receber um bônus muito bacana E mais 100 giros no crash Entendeu? Muito da hora E pra ser mais fácil Você colocar pelo cartão de crédito Ou no débito Você vai ter, tipo Muito mais rápido o dinheiro Tá ligado? Então, rapaziada Vamos pro vídeo E é nóis Ainda bem o pai Ele trouxe nesse rapaz É Paulo, pai, o nome dele? Paulo O Paulo, mano Top demais Trampo nervoso E muito mais barato Onde a gente é, né, pai? Que o cara lá A gente não sabe o serviço do rapaz Esse também poderia ser bom Só que ele cobrou o dobro do serviço Então... O triplo, né? Foi quase... Um foi o dobro O outro foi o triplo Então os cara meio que forçam Mas, rapaziada, ó Zerinho, zerinho, zerinho Tem nada que também tava bem raladinho Já tá zero Mano, que serviço pancada O Felipe já tá chegando aí Que nem eu falei, rapaziada Esse carro aqui Ele usa pro trabalho dele Ele é Uber E como eu disse no acidente Infelizmente Nós dois tava errado Só que Eu falei assim Gente É... Eu vou pagar porque Eu acabei batendo atrás Na legislação Bateu atrás Tá errado, né, pai? Infelizmente mesmo Nós dois ter cometido um erro Nem sempre Não, nem sempre Consegui se provar Não, mas não tem problema Não tem problema E eu, mano Falei assim Pô, ele tem família É o único meio de trabalho dele Então eu falei Vamos resolver esse problema logo Pra você poder voltar a trabalhar E poder sustentar sua família Como numa crise dessa, rapaziada Tá tudo parado Eu entendo o lado dele, tá ligado? Eu entendo mesmo O meu também Infelizmente Acabou quebrando a minha ferramenta de trabalho Que foi minha câmera Que eu tô usando a do Renato emprestada Daí ainda não ficou a minha mão Que tá bem machucadinha ainda Mas já a gente tira os pontos Tudo mais E acabou fazendo o quê? Machucando o psicológico Porque o primeiro dia Que eu saí de carro com o pai Eu fiquei meio assustado Fiquei me apavorado Com as coisas que estavam ao redor Porque você fica um pouco Meio em choque, tá ligado? Mas isso aí Ao longo dos dias Do tempo A gente vai melhorando Então vamos esperar o Felipe chegar Já até mandei mensagem pra ele aqui Falando que eu já tava aqui Já tinha chegado Ele falou Gui, 10 minutinhos Eu tô aí Fechou? O Fê chegou? Como você tá, Fê? Tá de boa? Beleza Tranquilão? E nego, você que não tinha visto a mão Olha como ficou o resultado Ai do céu O bagulho ficou Mas tá melhorando Não, amanhã eu acho Eu acho que amanhã Eu vou tirar os pontos É, se Deus quiser Você quer ver o carro como que tá? Ficou bom ou não? Eu olhei assim, tipo Eu não sei como tava antes Eu não via Mas pra mim o carro tá zero Eu acho também Ó, vamos lá ver Porque pra mim, rapaziada Que nem eu falei Pra mim tá novo Sério mesmo Pra mim tá zero O que você acha, nego? Olha aí Nem aconteceu nada Não, eu tipo assim Geralmente quando acontece alguma coisa Dá pra você ver tipo Diferença de cor Essas coisas Mas aqui Como eu não tinha visto o carro antes Eu achei ele Mano, pancada Eu gostei Eu gostei, rapaziada Agora tem que ver do gosto do Felipe O que você acha, nego? Nem parece Show de bola Tá daorinha? Tá zero? Da hora Não tá pronto pra outra Mas ficou show de bola A gente Nem eu nem você Tá pronto pra outra Espero que não, né, mano? Agora você vai poder trabalhar Como eu falei, mano O Felipe, ele é Uber Então o carro dele É a ferramenta de trabalho Como a minha câmera É a minha ferramenta de trabalho Então a gente tem que Ter um bom senso, galera Então agora ele vai poder trabalhar Vai poder sustentar a família dele Graças a Deus Mano, eu tô bem O Fê tá bem Tá dando tudo certo Então agora Só trabalhar, né, pai? Só correr atrás Vamos correr atrás do que é nosso E bola pra frente Então, galera, ó Agora a chave tá aqui Vou entregar pro Fê Infelizmente Tudo que aconteceu Mas agora tá tudo certo Ó, Fê A chave do seu carro, nego É nóis Tamo junto E agora, rapaziada A nossa história vai se separar aqui A gente agora vai seguir os caminhos Eu vou seguir o meu O Fê vai seguir o dele A gente vai ter contato Se acontecer alguma coisa A gente tá junto, tá, Fê? Fechou, nego Vamos partir, rapaziada, agora Vai, vamos nessa? A gente tem que comprar umas pipas ainda hoje Que eu quero soltar uma pipa Vamos? Então vamos Galera, já devolvi o carro pro Felipe E agora eu tô vindo aqui comprar Algumas coisas pra pipa Tem que comprar linha Tem que comprar rabiola Tem que comprar muita coisa Então já chegamos ali E o pai, como meu chauffeur Vai ter que esperar, pai É rapidinho, tá bom? Eu vou fazer umas pipas pro pai Pra ele poder soltar O pai, ele não... Ele que me ensinou a soltar pipa Porque eu não era pequeno nenhum Mas ele desaprendeu Então eu tô pensando em fazer um vídeo Ensinando meu pai a soltar pipa E ver se ele tira um relo comigo Mas vamos lá Vamos comprar as varetas Tem que comprar bastante Porque eu quero fazer muita pipa ainda Pai, você acredita que não tem vareta? Tem nada Nada Nem seda, nem pipa Rapaziada, como tá em época de pipa Tá em falta tudo Eu tive que comprar algumas pipas No Mercado Livre Porque eu não tinha pipa mais, tá ligado? Aqui na minha cidade não tem mais pipa Então agora eu vou ter que ir em outro lugar Ver se tem vareta Pra eu poder fazer minhas pipas Rapaziada Seguinte, mano Fui lá devolver o carro do Felipe E olha só a foto de como que tava o carro Vira pro lado Antes e depois, mano Quer ver? Moça, moça Antes e depois Ele pegou o fundo de seu, cara Nossa, esse aqui tá bem arrumado, hein? Não vai olhar, não Não, não Para, tira, tira Não, mentira Tira a foto do meu bico Pingolinha Eu era criança, pô Vamos ver a foto dos carros agora Nossa, o carrão, mano Aqui, vi Antes e depois É branco, né? É branco, mano É um Citroën C4 Não parece que tá abatido, mano É um Citroën C4 o quê? C4 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 Ah, aqui é o acidente aqui, ó Mano, tá zero Ai, do Thiago Nossa, arrebentou tudo Não, aqui é o acaldei Nossa, no treino ficou zero, hein, mano Zero, ó Onde tava... Foi um outro rapaz Não, mas teve que fazer... Teve, teve Fazer fununaria, fez tudo, mano Ficou branquinho, né? Mas olha a foto do antes, ó Do lado Antes e depois Ah, é Porra, mano É bem feio mesmo Só que... Ah, viajou Ah, melhorou, mano Você tinha que ser separado dessas fotos de um álbum, mano Tá bom, dá o seu like, dá o seu like Agora é sério Ah, que foi? Que foi? Nossa, antes da batida ele estragado A gente tem que ter batido Filha da mãe Nossa, que você bateu a cara, tá vendo? Eu acho que o cara tá apertando o carro Deu Não, a traseira ficou feia, mas agora tá zero Não, mas ainda bem que tudo esmerou Não, foi, agora o Felipe tá trampando agora do Uber Ele já foi trampar, mano, acredita? Sério? Pegou o carro e já foi lá pra... Não, não para, mano, não para A vida não para, a gente não para É só quem viu na hora, né? O Dudu viu, mano, o dia que tá lá Não, namora a hora aqui Ah Mano E ó, os moleque tá dando de BMX E eu tô louco pra andar de BMX e eu não posso, mano Não, mas... Não, mas... Não é bem que você... Oi, não Mas você viu a foto comparado com o carro que tava antes Mano Não, né? Tipo, você fez a sua obrigação, mano Tipo... Tipo, o cara é trabalhador também Sim Tipo, não ficou na mão Porque, tipo, igual eu falei quando aconteceu no acidente da XT Que, tipo, os acidentes acontecem, mas a partir do momento do acidente Já não é acidente demais É, tipo, obrigação É, verdade Isso que é importante, mano Pô, gente Você poderia ter sumido e nunca mais falado com o cara É O Felipe, ele pegou o carro e ele já foi trampar de Uber, mano Como ele precisa mesmo trabalhar e já arrumou Então, mano, isso é importante Ele já tá trabalhando, poder sustentar a família dele Eu também poder estar sustentando na linha Ah, não fala nem trabalho não, porque minhas férias acabaram Ô, tadinho da criança Dia 30 Vou voltar pro serviço secreto É Hein, rapaziada? Como eu tava falando dos meninos Ficou show de bola o concerto do menino lá Eu agradeço do fundo do meu coração Porque, como eu falei No orçamento dos outros lugares Era o triplo Outros eram o dobro E esse foi muito mais barato, mano Muito mais Agora, o que falta arrumar é a R3 Que eu ainda nem fiz o orçamento ainda, galera Porque eu sei que vai ficar bem caro Então eu tô meio que esperando Eu poder guardar um dinheiro Pra poder arrumar ela E, mano Ela tá sendo a parte que mais tá doendo no meu coração Ela é minha câmera que quebrou Mas, como eu falei Deus tende a prosperar Com essas coisas Galera, já tá de noite aqui na minha cidade E, mano Essa saga termina Graças a Deus O Felipe vai estar bem Eu vou estar bem também E agora a gente tem que consertar o que? Nossa motinha E ver se a gente consegue consertar a nossa câmera Que tá paradinha aqui Ela vai ser consertada ainda Se Deus quiser Então, vou tirar esse vídeo por aqui Se você gostou, mano Deixa seu joinha E se inscreve no canal Que isso ajuda bastante a gente Então amanhã Às 10 horas da manhã Tem mais um novo vídeo Fechou? Valeu Falou Fui 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 Fui